Programa é show com Cuiabano Lima, oferecimento, sabe em água, facas profissionais, colecione, compre e entre nessa mania. É a Compitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. A Compitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Bom dia, você que está em casa. Começa agora o programa é show aqui na Band TV Clube Ribeirão Preto. Vamos para cima! Bom dia do Cuiabano Lima, toda a nossa equipe, Matriz Produções. E hoje iremos receber aqui nesse programa, a gente está dando uma retomada, a gente foi dar um respiro, né, Julianão? Vamos dar um respiro, fizemos alguns reprises e a partir de agora nós temos hoje boas novidades para vocês, porque além da TV Clube a gente também vai estar na Mundo TV. É com muito orgulho que hoje anuncio que o nosso programa é show, também será transmitido em nível nacional através de uma multiplataforma chamado Mundo TV. E destacamos como principais cidades que fazem parte do nosso sinal a partir de agora do programa é show. Curitiba no Paraná, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Florianópolis em Santa Catarina, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Palmas, Fortaleza, Ceará, João Pessoa na Paraíba, São Luís no Maranhão, Macapá, Belém, Belo Horizonte, Salvador na Bahia. Portanto, elevando aí, são mais de 100 mil downloads também em nossos aplicativos, sendo 6 milhões de pessoas impactadas diariamente em todo o mundo com o nosso sinal online. Baixe o aplicativo em nosso QR Code na tela ou confira toda a nossa programação em nosso site. Então, não perca todos os domingos ao meio-dia, programa inédito e reprises às 21 horas de quarta e sexta-feira. Então, portanto, domingo, meio-dia, programa inédito, reprise às 9 da noite, todas as quartas e sextas-feiras. Todos os domingos ao meio-dia, programa inédito e reprises e 21 horas de quarta e sexta-feira. É show, agora também está para o Mundo TV. Mundo TV é a TV que você gosta e vê. Estamos também todo digital, nossas plataformas digitais. Então, o programa sertanejo criando mais uma vez a nossa amplitude, mostrando aumentar o nosso trabalho, atingindo mais cidades, capitais e todo o Brasil e o mundo inteiro. E agradecendo mais uma vez também a TV Clube Ribeirão Preto, toda a região com a gente desde sempre. E recebendo hoje, nada mais, nada menos que eles, Turquim Violeiro, Cleiton Prado e Diego e Ramon. Também a banda capial, composta pelos grandes músicos Marcelina Bateria, Luiz Magner, que é um grande artista. Hoje está aqui compondo a banda capial, ajudando aí nesse trabalho da nossa gravação. O Lohana Sanfona, já é antigo de casa. O Marcão no Baixo, nosso grande parceiro. E direto do Parque do Peão de Boiadeiro de Barretos, agradecendo o Ussem Genha Júnior, nosso novo presidente do Clube dos Independentes. O Jerônimo Luiz Muzete, nosso tesoureiro. Parabenizar a todos pela festa. Parabenizar o Ussem pela recente eleição, mais uma vez, à frente do Clube dos Independentes. E a toda a diretoria da festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, do Clube dos Independentes. Então, direto aqui da Queima do Alho, do Ponto de Pouso, da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, levando aqui, na essência, no berço do rodeio brasileiro, do sertanejo, muita música boa. Então, tamo junto. O programa é diferente, o lugar é inusitado, é um lugar conhecido no país inteiro e trazendo esses grandes artistas. Então, vamos pra cima. Turquim, violeiro, Cleiton Prado. Bom dia. Bom dia, meu querido. Como é que você tá? Tudo bom? Tamo aí. Tamo aqui, igual arroz de primeira. Eu tô daquele jeito, sabe? Soltim, soltim. Nossa, Deus. Bom dia, Cuiabano. Tudo bom? Você gosta do arroz e papa? Uai, qualquer jeito. Tendo um arroz, tá bom, né? Um arroz e o ovo frito, tá bom. O ovo frito, o ovo mole. O arroz e papa rende uma rapinha, né? É bom demais, né? Rende uma rapinha. Recebendo também, aqui, o Diego e Ramon. Obrigado, viu? A gente que agradece. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos pra cima. Quem tá acompanhando lá na sanfora o nosso... Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo também. Vamos pra cima, então. Tudo certo? Nosso diretor autoriza. Vai começar o é-show. TV Mundo, TV Clube, Ribeirão Preto, toda a região e agora todo o Brasil. Como você nunca viu, vão de moda? Foi de repente que fiquei doente e, aliás, passando muito mal. Uma doença tão impertinente, eu tive medo que fosse mortal. Dentro do peito, um constante tédio, no corpo inteiro, uma grande dor. Nem adianta procurar, doutor. É mal de amor que estou sofrendo, mas isso sofro com prazer. Tem alguém que está percebendo e vai me restabelecer. Sei que em breve vou ficar sadinho, mas para isso vou me repousar. Quero deitar no leito bem macio, o meu amor que vai me medicar. Meu tratamento será demorado e eu terei repulso absoluto. É mal de amor que estou sofrendo, mas isso sofro com prazer. Tem alguém que está percebendo e vai me restabelecer. Oh, microfone que não liga. Aqui não é show com Cuiabano Lima, Savenhago. Obrigado mais uma vez a toda a família Savenhago, a rede forte do interior. Partiu Campinas e toda a região com mais lojas, levando a marca com maestria, com a qualidade dos seus produtos. Excelentes preços e um atendimento nota mil. Novas lojas totalmente modernas, remodeladas. Chegando a marca incrível de 65 lojas no interior do estado de São Paulo. É Savenhago, a rede forte do interior. Peça já o seu cartão Savenhago. Nosso muito obrigado. Obrigado, Chalim. A toda a família Savenhago. Tamo junto. Não é show com Cuiabano Lima. E eu sou cliente Savenhago. É, moda boa. Bom demais aqui. E recebendo o Diego e Ramon, completando 20 anos de carreira em 2021. A dupla Diego e Ramon é conhecida pelo sertanejo romântico. E com muito arranjo, com muita versatilidade aí na parte musical. Agora com nova formação, estão levando alegria por onde passam. O Arrancando o Suspiro lá fica por conta das meninas. Tá certo. É assim? Eu falando vai ficar meio estranho, né? Arrancando os suspiros. Pode falar, pode falar. De uma maneira heteramente falando, Arrancando os suspiros, levando a emoção. E muita música boa. Bacana aí esse formato. Vamos pra cima hoje? Vamos. Vamos que vamos. O som não pode parar. Vamos alegrar. Música não pode parar. Vamos fazer uma que nós gravamos aqui do Bruno Marron. Recentemente fizemos um projeto de regravações chamado O Passado de Presente, resgatando algumas coisas da década de 90. Está falhando aqui um... Vai, vai que vai. Beleza? Simbora! Chama! Tô machucado do Bruno Marron. Vamos embora. Vai, vai ser. Uhul! Simbora! Chama! Eu tô machucado sem teu amor, viu? Sou mais um parceiro da solidão, ai. Eu só sei chorar sem você aqui, viu? Sou mais um brinquedo nas tuas mãos, ai. Oh, coração tá doendo, ai. O seu cheiro de mim não sai. Tô sofrendo demais, oi, 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 oi. Oh, eu preciso encontrar você, não consigo te esquecer, você é minha paz. Rasga, gaite! E aí, ei, ei. Pensa na mão da mão! Já pedi minha estrela pra te buscar, viu? Mas ela não consegue te encontrar Você faz de um jeito que ninguém faz, viu? Eu chanteio, mas posso te perdoar Oh, o coração tá doendo, o seu cheiro de mim não sai Tô sofrendo demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer, você é minha paz Oh, o coração tá doendo, oi, o seu cheiro de mim não sai Tô sofrendo demais, oi, 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 oi Oh, eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer, você é minha paz Segura, Marcelinho Valeu E com a gente aqui no É Show com Cuiabano Lima TV Clube Band, TV Mondo, todo o Brasil A Troncos Triângulo Pecuária no Brasil é o nosso grande orgulho O nosso agronegócio através da riqueza Da amplitude que a pecuária traz Levando alimento pro Brasil e pro mundo inteiro E você precisa ter um tronco de contenção animal de qualidade Troncos Triângulo, eu indico pra você Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferecendo a linha completa Pra você, pecuarista São quatro opções de tronco de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira, uma cabine dianteira E também na versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem e bebedouro Acesse o site troncostriangulo.com.br E conheça mais detalhes dos troncos americanos De contenção em 360 graus Entre em contato e faça já seu orçamento Um abraço aí o Pedro Grande Pedro, Juliano, Duda, Pietra Troncos Triângulo O melhor equipamento pra você, pecuarista E vai lá no Instagram E siga Arroba Troncos Triângulo Vambora de moda então Vambora, né Um abraço Então é o Torquim Violeiro Clayton Prado Mais o Diego e o Ramon Aqui no É Show Vão de modão Mandei fazer uma canoa Fundo preto e barra clara Dois remos de Guarantã E um varejão de Guaissara Ai, ai O apoio do Béz Uma rouba Jogo na qual o bote para É uma trela de cachorro Um arengo e a caissara A sua especialidade Corre, anta e capivara Ai, ai Solta os cachorro no rastro Vai rebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira De qualidade bem rara É uma dois cano trunchado Que até pranchão é lavara Ai, ai Anta deita na fumaça Na hora que ela dispara A bicha só pincha na agma Na correnteza não para Vai com a cabeça de fora E a dois cano já dispara Ai, ai A bicha prancha e a água Só fisga ela na vara Do couro eu tranço Laço, cabeçada E rede as caras A carne eu vendo no açougue Mas pro gasto nós separa Ai, ai Também faço meus pagodes Nas noites de lua clara Eita nóis Eita nóis É muita moda boa Segura aí que tem um intervalo comercial A gente volta já Aqui no E-Show Save em Água Apresenta a Save Mania Facas Profissionais Cola pai Cola mãe Cola boi Cola tia Todo mundo vai colar Com o Save Mania A cada 20 reais em compras Receba um selo de desconto Pra acumular e comprar lindas facas Bora economizar com o Save em Água Compre, colecione E entre nesta mania Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa pra você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Tenho o Brasil no meu peito A cultura faz parte de mim Tenho muitos sabores Abrigo grandes encontros e segredos Sou desenvolvido Prazer Sou a Amazônia E Amazônia é Combitrans Integrando com o Brasil soluções inteligentes com logísticas fluviais e rodoviárias Sempre inovando Nas suas grandes margens Nós instalamos nossos portos em Manaus e Belém Com nosso próprio projeto Construímos nossas balsas SW Com uma tecnologia avançada e sustentável Integrando o norte com todo o país Combinamos o modal fluvial e rodoviário Fazendo a integração perfeita para nossos clientes O futuro é Amazônia E Amazônia é Combitrans Save em Água apresenta Save Mania Facas Profissionais Cola pai Cola mãe Cola boi Cola tia Todo mundo vai colar com o Save Mania A cada 20 reais em compras Receba um selo de desconto Pra acumular e comprar lindas facas Bora economizar com o Save em Água Compre, colecione e entre Nesta Mania Estamos de volta aqui Tá acompanhando, tá gostando É muita música boa Você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Quero cumprimentar todas as cidades da nossa região Obrigado pela audiência Você é importantíssimo aqui No nosso trabalho Na nossa luta aqui De mostrar a nossa arte Levar alegria pra você Então é fundamental a sua audiência O nosso muito obrigado Ao senhor, ao senhor, ao jovem Você que chega nessa manhã De domingo Sempre nos acompanhando Aqui na TV Clube E agora Estamos também pro Brasil inteiro Na TV Mondô A gente vai trazer mais detalhes Sempre aqui no GC Pra você acompanhar Também Pelo nosso canal no YouTube E tamo junto Trazendo Turquim, Violeiro, Cleitão Prado E vamos de música Que o Diego e Ramon Tá pronto? Pronto Sejam bem-vindos aí Bora pra cima Vamos lá Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Vai lá, Gaitê! Agora eu vou deixar com meu parceiro Ramon os pedaços Vem, bora! Foi embora, igual criança Eu fiquei na escuridão Com medo, com receio, magoado Eu chorei em vão Mas sorriu pra mim De novo a esperança Vou continuar Na busca desse mito que me fez sentir o que é amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma e coração Valeu! É, faz muito tempo que eu não escuto essa moda, hein? Gravamos também no nosso projeto Muito bom, muito bom E é bom que vocês dois fazem primeira, né? Sim Vocês puxam, né? Na verdade, eu fiquei com um parceiro de 14 anos, né? E a gente já tinha essa característica de os dois fazerem primeira e segunda Então eu precisava arrumar alguém assim, né? O Ramon, no caso, ele tinha uma outra dupla Que ele fazia só a primeira voz E ele aprendeu a fazer a segunda na marra Na marra! Não, mas quem faz primeira faz segunda Agora quem, às vezes, é segundeiro mesmo, aquele tradicional Já é mais difícil Porque também depende de tom, né? Do que a voz do cara chega Normalmente, hoje, essa versatilidade já tem sido Uma situação que está virando padrão na música Tanto do segunda voz como o primeiro Eles intercalarem aí Porque, na verdade, sempre o segunda voz foi meio taxado Como assim, ó, tá ali O Marrone construiu essa história, né? Do segunda voz não aparecer e não cantar e ganhar igual, né? Doce engano Doce engano E aí, a partir das próprias cantoras aí Maera Maraíza, Simone Simária O próprio Luciano com o Zezé O Luciano começou a fazer algumas músicas Fazendo primeira voz, né? Pelo menos a primeira parte E, enfim, outras grandes duplas Tirando o Chitão de Chororó, que já é tradicional Mas outros artistas E conseguem, hoje, ter essa versatilidade Que eu acho muito interessante O próprio Zaneto Cristiano O próprio Hugo Guilherme Que da atualidade Eles têm feito esse contraponto aí Que tem sido bem interessante Até pra mostrar que os dois cantam, né? Não só pra mostrar, mas pra gente também É o seguinte, né? A dupla Aí você tem aquela responsabilidade Nas costas do Primeira Voz De fazer aquele show inteiro Um show de uma hora, duas horas Às vezes dois shows no dia Você dividindo o repertório Você cansa menos, né? É, sem dúvida Isso é bom também Tem essa parte de De você poder também Além de dar a oportunidade De apresentar Diferente Mudar um pouco esse padrão Esse clichê A gente também dá aquela pauzinha, né? Agora eu não tenho jeito, não Eu narrando rodeio É eu e eu Agora quando tem dois, locutor Tem 30 montarias Eu falo, ó Você narra 25 Eu narro 5 Eu tô precisando descansar É bobo, não Agora antigamente era assim Quantas montarias tem no começo? 100 Eu quero narrar 100 sozinho É sempre assim, né? No começo, né? Você quer fazer tudo Mas brincadeiras à parte Como é que é aqui? É primeira, segunda Segunda, primeira Não, mas ele também Faz esse lado De duas vozes também É Eu dou uma cutucadinha aí No estilão do Pardim Muito pouquinho Mas faço Também Faz aí uma então aí Que você faz aí Que você puxa aí, bebê Faz, bebê Faz aí Vamos fazer, mãe Ei, moça Turquim, violeiro E Cleitão Prado Encontrei nos meus guardados Outro dia Uma fotografia E não sabia de quem era Uma dançarina Com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita De umas vinte primaveras Tinha no verso Uma simples descrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai E minha mãe Pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas tristes de dor Meu pobre pai Me abraçou a soluçar Chorei muito ao escutar A história que me contou Ir do filho Não fique apreensivo Somos seus pais adotivos Mas vivemos pra te amar A sua mãe A sua mãe toda boa Te frequentava Ela dançava Ela cantava Pra poder te sustentar Até que um dia de beber Perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pôde te criar Hoje sozinha Quando foi ao chão Mãezinha do coração Não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim caiu seu pranto Ali fui pro campo santo Na sua campareza Oh, vou te falar, hein Combitrans Responsável pelo escoamento De grande parte dos produtos Da Zona Franca de Manaus Também oferecendo A logística reversa Trazendo cargas De várias regiões do Brasil Com destino A região norte Desde matérias-primas De consumo Produtos do agronegócio Logística completa Desde a coleta Transporte rodoviário E fluvial A armazenagem Entrega Pensou em Amazônia Pensou em Combitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Com muita responsabilidade Um abraço aí Marcelo Camargo E toda a equipe Combitrans Tenho o Brasil No meu peito A cultura Faz parte de mim Tenho muitos sabores Abrigo grandes encontros E segredos Sou desenvolvido Prazer Sou a Amazônia E Amazônia É Combitrans Integrando com o Brasil Soluções inteligentes Com logísticas fluviais E rodoviárias Sempre inovando Nas suas grandes margens Nós instalamos Nossos portos Em Manaus e Belém Com nosso próprio projeto Construímos Nossas balsas SW Com uma tecnologia Avançada e sustentável Integrando o norte Com todo o país Combinamos Temos um modal fluvial E rodoviário Fazendo a integração Perfeita Para nossos clientes O futuro É Amazônia E Amazônia É Combitrans Me diz por que Eu não crio vergonha Na minha cara Aponto o dedo na sua cara E falo Para Para Eu não crio vergonha 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 No seu juro E um dia Eu fico Opa, faz seu sentimento, vem Opa, solta o sentimento, vai Infelizmente eu sou só isso Mas podia ser bem mais Eu queria Arrancar um te amo Igual eu arranco um gemido Eu podia Seguir minha vida Em frente, mas sigo Iludido Eu queria Arrancar um te amo Igual eu arranco um gemido Ah, eu podia Seguir minha vida Em frente, mas sigo Iludido No seu juro E um dia Eu fico No seu juro E um dia Eu fico Eu fico Eu fico Que moda forte, hein? Essa música Essa música é a composição do Bruno Rapaz, ele é forte demais É a cara dele, né? É meio a cara de Bruno Imarrão Arrancar sua roupa Igual arranca um gemido Pelo amor de Deus Arrancar um te amo Arrancar um te amo Você já tá lá Arrancar um te amo Igual arranca um gemido Isso Que coisa mais, né? Forte, hein? É quase uma coisa selvagem Sexual, selvagem, né? Sexo selvagem Tô brincando, gente Mas é uma coisa O gemido Logo cedo, hein? Logo cedo Nossa, meu Deus do céu Tô com uma saudade De viver essa experiência Gente, nós vamos pro intervalo comercial E volta já Save em Água Apresenta Save Mania Facas Profissionais Cola pai Cola mãe Cola foi Cola tia Todo mundo vai colar Com o Save Mania A cada 20 reais em compras Receba um selo de desconto Pra acumular E comprar lindas facas Bora economizar Com o Save em Água Compre, colecione E entre nesta mania Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares Mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem A Troncos Triângulo Fábrica Mineira De equipamentos Agropecuários Oferece linha completa Pra você pecuarista São quatro opções De troncos De contenção Modelo americano Duas cabines Veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriângulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista Tenho o Brasil No meu peito A cultura Faz parte de mim Tenho muitos sabores Abrigo grandes encontros E segredos Sou desenvolvido Prazer Sou a Amazônia E Amazônia É Combitrans Integrando com o Brasil Soluções inteligentes Com logísticas Fluviais e rodoviárias Sempre inovando Nas suas grandes margens Nós instalamos Nossos portos Em Manaus e Belém Com nosso próprio projeto Construímos Nossas balsas SW Com uma tecnologia Avançada e sustentável Integrando o norte Com todo o país Combinamos O modal fluvial E rodoviário Fazendo a integração Perfeita Para nossos clientes O futuro É Amazônia E Amazônia É Combitrans Eco Power Eco Power Sabe tudo de energia solar Eco Power Eco Power Vai onde você chama Eco Power Energia solar Está em todo o Brasil Em todo lugar Projetos industriais Comerciais Residenciais E rurais Economia É Com Eco Power Energia Eco Power Amazônia Sabe em Água Apresenta Sabe Mania Facas Profissionais Cola pai Cola mãe Cola boi Cola tia Todo mundo vai colar Com o Sabe Mania A cada 20 reais em compras Receba um selo de desconto Para acumular E comprar lindas facas Bora economizar Com o Sabe em Água Compre, colecione E entre nesta mania Pega aqui no meu Pega no meu carcanhar Aqui bebê Estou aqui com a butina Arrumada Ei Turquinha Essa butina que você me trouxe É sensacional É Eu e o Cleito Da onde é essa butina? Sei lá do Luiz Alô Luiz Silverado Botas Silverado Botas Alô Luiz Obrigado Eu acho que o Luiz Já me deu uma bota E tem aqui também É que eu falei Que bota em mim Aperta Ele pegou Mandou uma butina Agora Ah, entendi Ó, butinão Luizão fez o maior carinho Para você essa bota Essa butina É a solada de couro Isso Ó, muito bom Salto bacana Confortável Maciço Isso aqui é Barriga de avestruz Isso Barriga de avestruz Para quem não sabe Aqueles que tem As bolinhas É a parte da coxa Do avestruz A parte mais lisa Igual está aqui Que ele fez É a barriga do avestruz Aí, está vendo? Eu queria que você Mandasse um abraço Também Lá para o nosso Um abraço A galera da Silveirado Silveirado Butz Butina Bota Um abraço A todos vocês Dessa empresa maravilhosa O Renato Também Da Troia Butz Vamos passar o número Da equipe Da matriz Manda uma botina Para cada um Rapaz Senão eles ficam com ciúme Eu estou vendo isso aí também Para a banda capial também Entendeu? Manda uma botina Para nós Não custa nada Umas 15 a mais Umas 15 a menos Não Mas vocês passam os números Então vocês racham a conta Silveirado e Troia Vocês racham Cada um Sete botina e meia Quinze botina Está lindo E tem também Tuverava Lá da esposa dele Como é que ela chama? A esposa dele Lá de Tuverava Um abraço A Mara Lá de Tuverava Que é da Troia Butz Também É isso aí Obrigado Mara Troia Butz E Silveirado Botinas Botas Calçados Cintos E tudo bom Demais Quero mandar um abraço Também lá para o Estreito Nossos amigos Lá tem o Célio Tem o Lobo Aô moçada Mandar um abraço Lá para a Celeiro Cáutra Também Que te presenteou com o Boné Lá de Buritizal Isso Ah Celeiro Celeiro Cáutra Celeiro Manda um chapéu para mim também Estou precisando de trocar meu chapéu Meu chapéu vai ficando Eu esqueço Então E joga para cima E boi pisa em cima É a Bruna e o Igor Bruna e o Igor Manda um chapéu para mim A minha cabeça é pequena É 56, 57 Dá para nós Para nós trás então Nós estamos igual de cabeça É É Agora é a cabeça de cima Que eu estou falando Vamos lá Continua Deus é pai Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Diego Ramon Já aproveita Já manda os abraços aí também Vamos aproveitar e dizer para você Nós trouxemos também Um copo Stanley Ah esse aqui Esse aqui Personalizado É com a nova música de trabalho Que nós gravamos Diego Ramon Hospital de Bebom Eu lembro dessa música Essa música nós gravamos com o Mato Grosso e Matias E vai ser lançada agora dia 28 de outubro Mais um copo Para a minha coleção Aqui ó Maravilha Diego e Ramon Bonito hein rapaz Verde Musgo Gostei É isso aí Hospital de Amor aí ó Vai lá nas plataformas Hospital de Bebom Perdão Vai lá nas plataformas digitais Hospital de Bebom Uma nova música de trabalho deles Diego e Ramon Ok? Qual que é o Instagram? Arroba Diego e Ramon Beleza Arroba Diego e Ramon E o contato aí no rodapé do seu vídeo Que eu não vou lembrar o número agora de cabeça Não tem problema não E pode ligar a cobrar Viu que eles aceitam Também Com certeza Depois não é desconto Faz tempo que não tem uma ligação a cobrar né Ninguém Faz tempo Faz tempo O pessoal agora com o negócio de celular né Ninguém liga mais a cobrar O pessoal tá ligando tudo de Whatsapp também né É Whatsapp É verdade Estranho que quebrou-se Os povos aí de Agora o cara é internet Não é mais a ligação né Sim Vamos lá E o Turquim Qual que é o Instagram de vocês aí? É Turquim e Clayton Tudo junto Tudo junto e misturado Arroba Turquim e Clayton Vambora então Onde música que não é show? Eu vim dizer adeus amor Sei Que me dói demais o adeus Mas Levarei por onde for As marcas desse amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é meu Eu Não tenho mais o teu calor Teus longos beijos de amor Pra outro Pra outro eu perdi Não Não adianta esperar Se já tem outra em meu lugar Nada mais Me prende aqui Me prende aqui Teus longos beijos de amor Pra outro Pra outro eu perdi Pra outro eu perdi É Então pode ir embora mesmo Se não tem nada que prende mais Se eu não me engano Se eu estiver muito enganado Eu acho que essa moda É do Donizete aqui Do Divino Donizete Não é não? Desculpa Eu achei que era Ô enciclopédia Quem que é? Então você vai lembrar Ai que moda Eu achei que era sua Isso aí é igual O Poço Ipiranga Se ele não souber Ele indica Ele indica Se não for dele Ele fala É do fulano É igual aquele negócio Você vende Você vende por exemplo É pimenta malagueta Não Mas eu sei quem vende É aquele negócio Ele é igualzinho Bombril cara É mil e um Utilidade Sabe tudo Isso aí É igual nós Eu acho que ele Tá mais tempo no trecho Mas nós já andou muito Abração pro Divino Donizete O Divino Donizete É igual Trevão Tem saída pra todo lado Igual Trevão Igual aquele Trevão ali Depois do Prata ali Você vai pra Uberlândia Você vai pra Ituiutaba Pro Mato Grosso Você vai pra Goiás Você volta pra São Paulo Ela quer Trevão é completo Vai pra todo canto Né? Não é assim? Vamos de moda Agora Vamos de moda Vamos de música Com os meninos Vamos lá Vamos dançar um pouco Galera de casa aí Minha mulher O dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela É mentira É mentira Que eu vou pro pé Que eu vou até encher o cadeco Chega o dano Seu velho Mentira Que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da brigada Mentira Que eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Minha mulher diz que eu vou pro poteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleques Xingando e quebrando os traques Chama o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada E atormento a coitada Que acorda atortuada E sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira Que eu vou pro poteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleques Mentira Que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira Eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha Mentira Distância Caipira O melhor restaurante de Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Você tem que conhecer Se você ainda não conhece Leve sua família Para poder saborear Uma dezena Centenas de pratos e sobremesas Reunião com os amigos Reunião de negócios Então leve sua família Está chegando aí final de ano Você também pode se confraternizar Na Estância Caipira Variedade de pratos e sobremesas Não tem igual Fica ali na Vargas Número 1100 E tem estacionamento com manobrista Estância Caipira O melhor restaurante de Ribeirão E segura peão Vocês estão vendo aqui Que eles montaram um cenário bacana Né? Tem aqui as cangas Dos carros de boi Que puxava Levava as cargas Dos cargueiros Da boiada Que vinham os carros Que cantavam bonito Na época do Do sertão mesmo Hoje até em Trindade Goiás Eu passei em Trindade Esses dias Lá é muito tradicional Né? Os carros de boi Tem muito E aqui a gente está vendo Nesse cenário aqui O arreio As broacas Essas caixas aí Chamam a broaca Onde o sertanejo Levava aí a traia Né? Para poder fazer a comida As panelas Os pratos de ferro Enfim É um pouco do que Retrata essa queima do alho Aqui Que é muito tradicional Na festa do peão De boiadeira de Barretos Quero parabenizar Agradecer os independentes Mais uma vez O Ussem O novo presidente O Ussem Genha Né? Que está reassumindo aí E o Jeromim Fez um excelente trabalho Durante a pandemia Ficou três anos aí Na gestão E agora o Ussem Vem com essa missão Junto com o Jeromim Mais uma vez De tocar essa nossa Festa do peão Que acontece em agosto De 2023 De 17 a 27 de agosto Mas tem muita coisa Para acontecer aqui No Parque do peão Hoje Barretos É a instância turística No estado de São Paulo Né? Uma cidade que acolhe A todos Então venha visitar Barretos Teremos carnaval Aqui no Parque do peão Com o Bloquinho Né? O Barretos Motocycle Então os independentes Sempre trazendo Tem o Parque do peãozinho Funcionando o ano inteiro Né? O nosso hotel Aqui dentro do Parque do peão Né? Que recebe a todos Hoje é uma grande referência Hoje temos um hotel Aqui de altíssimo nível É... Com piscina Né? Para poder receber É... Um complexo turístico Aí de águas Para receber os turistas Do Brasil inteiro Então parabéns Aqui no Parque do peão De Boiadeiro de Barretos Gravando o nosso programa E agradecer também O nosso grande parceiro Hoje O Domingão Está meio ocupado Lá vem cá Domingão Rapidão Dá um corre aqui Domingão Mestre Cuca Não deixa a carne queimar Não Domingão Eu liguei para ele Hoje era Duas horas antes De eu começar a gravar o programa Falei Domingão Eu cheguei de viagem Não deu tempo não Aí não Vem do jeito que você estiver Bebê Não inventa moda não Rasga aí Porque televisão é time É tempo Aí corre Corre igual O que você está amarrando aí Fui? O que é isso aí Domingão? Eu falei para você Vim do jeito que você estava Ah Tá bom Tá bom É a bolsa Não sabia que O cozinheiro Carregava a bolsa Não O que é isso aí Domingão? Chega para cá Domingão Mestre Cuca Obrigado aí Por você estar atendendo A gente aqui hoje Viu? Obrigado aí Você está de costa Bebê Para a câmara Aí Aí agora Ah É isso aí Beleza Tudo bom? Tudo bem Graças a Deus Obrigado você ter vindo Atender nós aqui Na Câmara do Alho Fazer uma comida boa Para nós É mas esse Esse pega seu Foi rápido O que é isso aqui Que você trouxe Que você ficou lá Marrando Estojo Estojo Que na minha época É para estudar Carregar lápis Caneta O que você carrega Nesse estojo aí? Ah as relíquias Então você não usa A aba onde? As facas Hã? Pau Brasil Opa É o cabo O cabo é de pau Brasil Viu gente? É Vamos divulgar Você rapidão Aqui que você é parceiro Meu de longa data Trabalha demais Como é o nome da tua esposa? É a Lúcia A Lúcia Ele e a Lúcia Fazem aí Festas no Brasil inteiro Almoço Churrasco Confraternização Eventos Passa o telefone de contato Você tem Instagram Como é que é Domingão? É meu Instagram É Domingão Mestre Cuca Né? Domingão Mestre Cuca E meu telefone É 9814 17 O DDD Vamos voltar 17 98148 3912 Beleza? Vai estar aqui no GC Meu irmão Obrigado você estar aqui com a gente Corre lá Que eu sei que eu te dei um aperto hoje Te apertei sem abraçar Esse grande corintiano Corintiano Vou falar um negócio pra você Esse aqui Se falar mal do corintiano Ele fica doido O dia que o corintiano perde Ele fica três dias em depressão Né? Domingão Mas com fé em Deus E Nossa Senhora Que ele é devoto Nossa Senhora de Aparecida Nós estamos juntos Meu irmão Obrigado por ter vindo Deixa eu dar uma vinheta aqui Que Nossa Senhora Aparecida Abre os olhos das pessoas Dos católicos Dos evangélicos Dos evangélicos Ela não vai abrir não Mas dos católicos com certeza Mais uma vez com a gente Agora no programa Valendo a Eco Power Um abraço da Eco Power O marco regulatório De energia solar Em dezembro Então quem pôs pôs Quem não pôs Vai ter que pôr Pra você não ser taxado A taxa vai ser mínima Pra você ficar zerado E não pagar a conta Até 95% De economia O marco regulatório Da energia solar É até dezembro Então faça já Seu orçamento Com a Eco Power Energia solar A maior do Brasil Energia fotovoltaica Entre em contato Com os nossos especialistas Acesse o site Ecopower.com.br Siga no Instagram Arroba Eco Power Energia Um abraço Um abraço aí Anderson Violeiro Cleiton Prado Diego Ramon Por terem vindo A gente também agora Tá pro Brasil E pro mundo inteiro Na Mundo TV É um orgulho Que a gente anuncia isso Nosso sinal Em Curitiba No Paraná Porto Alegre Floripa Vitória Rio de Janeiro São Paulo Cuiabá Campo Grande Goiânia Palmas Fortaleza João Pessoa São Luís No Maranhão Macapá Belém Belo Horizonte Salvador E além das plataformas digitais Também o nosso aplicativo Então Mundo TV Recebendo também O E-Show Com Cuiabá No Lima E a Matriz Produções Nosso muito obrigado Obrigado a todos Os nossos parceiros Anunciantes E vamos pra encerrar A banda capial Obrigado a vocês Obrigado Turquim Violeiro Cleiton Prado Diego e Ramon Vão de moda Pra encerrar Vão de moda Vamos juntos Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde vou Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde vou Pra viver em outros braços Eu prefiro o abandono Meus carinhos não são meus Tenho amor Tenho outro dom Pra viver em outros braços Pra viver em outros braços Eu prefiro o abandono Meus carinhos não são meus Teu amor tem outro dom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde vou Tchau, tchau Tchau, tchau Amor Vou embora Mas te levo no pensamento por onde for Temi não guardo rancor, nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Temi não guardo rancor, nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau amor Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você pecuarista Tchau, tchau Tchau, tchau